Pessoal, a partir de 5 horas da tarde, começam a aparecer os resultados, a apuração é rápida, é um dia de muitas emoções, mas eu queria falar sobre o texto do Reinaldo Azevedo, que tem gerado muita discussão, o texto que ele lançou no UOL, falando das razões específicas por que o caso do Pablo Marçal foi parado nas mãos do Xandão. Mas antes, para emendar um assunto no outro, porque tem a ver, eu queria mostrar a implosão da direita, o Estado que chegou por conta da ala que apoia o Marçal, que é Constantino, Nicolas, Cleitinho, Feliciano, Carlos Ambellia, não sei mais quem, um monte de gente, e uma ala que ficou apoiando o Nunes. Rodrigo Constantino externou isso aqui, a gente começa o vídeo com a fala dele. Olá, turma, eu estou passando aqui para fazer uma digressão ao vivo, pensar alto, um brainstorm aqui do que está acontecendo, em relação, obviamente, a esse laudo supostamente falso que o Pablo Marçal postou. Vamos lá, é falso mesmo? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Bem, a gente já viu que a própria Polícia Civil de São Paulo já confirmou que o laudo é falso, o médico, ele nem vivo está, a pessoa faleceu, a filha já falou que a assinatura não é do pai dela. Enfim, então tem nada disso que o Rodrigo Constantino já começa mentindo, para variar, mas a parte que interessa mais da fala dele vem agora. Mesmo que o Pablo Marçal tenha feito esse, sabe-se lá o motivo, e fala, caramba, ele estava indo bem, por que ele deu um tiro no pé? Mesmo que seja tudo isso, vamos supor que ele seja um maluco, que ele seja um picareto. Repito, não é o que vem ao caso aqui. O que vem ao caso aqui é a reação de uma ala da suposta direita, principalmente a ala tarcísica, digamos assim, e que, infelizmente, na minha opinião, tem também o dedo do Jair Bolsonaro, e eu falo isso com muita preocupação e tristeza. A direita está se esfacelando, a democracia não existe mais no Brasil, e cada vez mais a gente não confia que vai ter eleições. O sistema vai permitir candidatos de direita para valer ao Senado em 2026? Será que vão dar um jeito de caçar o Salles ou tantos outros? Essa é uma dúvida que fica pelo seguinte, Como é que as pessoas relativizaram a cadeirada do Datena no Marçal? Isso já foi uma coisa assustadora, eu gravei vídeo, eu escrevi textos. Agora estão relativizando, falar que é normal o Alexandre de Moraes dar 24 horas para intimar o Marçal para um depoimento. Aqui, pessoal, eu acho que é o momento de entrar com o texto do Reinaldo Azevedo, tá? Olha só, vocês lembram que veio a decisão, dia 30 de agosto, que tirou o Twitter do ar no Brasil, tá? Bem, essa decisão multava qualquer pessoa que acessasse o Twitter via VPN. A PGR meio que colocou um freio no chandão, chamou a atenção do chandão, falou, olha, peraí, qualquer pessoa, não, porque um jornalista usando o Twitter lá para ver coisas, inclusive acompanhar a eleição dos Estados Unidos, por exemplo, uma pessoa dessas não pode tomar multa lá de 50 mil reais por dia. Então, o que a PGR se manifestou no processo? Ela disse, olha, seria o caso de multar e etc., só aqueles que fizerem um uso extremado do Twitter. Ou seja, o usuário comum, tá? Esse aí, esquece, não multa ele não. Tem que multar, por exemplo, é o Nicolas Ferreira, que ainda fica falando de eleição fraudada, de golpe, de não sei o quê, mira ele, tá? Mira quem fizer um uso extremado do Twitter, quem tiver aí um discurso de ódio e tal. Restringiu aquele núcleo bolsonarista e golpista e tal. É essa a intenção do GONET, tá? Essa é a manifestação do GONET no processo. Bem, o Alexandre de Moraes acatou essa manifestação do GONET. E aí, eu leio pra vocês o que ele escreveu no despacho ontem, tá? Dia 16 do 9 de 2024, acolhendo a manifestação da Procuradoria Geral da República, determinei a Polícia Federal para proceder o monitoramento de casos extremados do uso do X, para que, identificado o usuário, seja em um primeiro momento notificado acerca da decisão dessa Suprema Corte, que suspendeu a referida plataforma, dando margem a que mantido ou reiterado o comportamento, a multa seja aplicada. Basicamente, o que aconteceu agora é decorrência dessa decisão do dia 16 de setembro, tá? Porque, agora, o Alexandre de Moraes explica. No dia 5 do 10, ou seja, ontem, a Polícia Federal encaminhou o ministro para o gabinete do Alexandre de Moraes, dizendo, olha, foi verificada a atividade do perfil Pablo Marçal, é um perfil verificado, ou seja, é ele mesmo que está fazendo essas publicações e tal. É um caso que se enquadra no tal uso extremado da plataforma, porque foi publicado um prontuário falsificado que visa interferir na eleição, na véspera da eleição. É uma coisa... Então, está aqui o Alexandre de Moraes, esse cara infringiu e tal. Então, o Alexandre de Moraes deu 24 horas. Foi por isso que o Pablo Marçal entrou na história, tá? Do inquérito lá do Alexandre de Moraes, que trata do Twitter, tá bom? Eu sugiro para vocês, pessoal, a leitura de um texto do Celso Rocha de Barros, que está hoje na Folha de São Paulo e tal. O que aconteceu em São Paulo? Direita pós-tucanos oscila entre Centrão e Outsiders, obviamente estelionatários. Então, ele começa se perguntando como a eleição de São Paulo virou isso. São Paulo foi o berço dos dois grandes partidos da Nova República, o PT e o PSDB, ou seja, depois de 1988. As direções dos dois partidos sempre foram pesadamente paulistas e ambos tiveram suas cotas de professores da USP e colunistas da Folha e no Estadão. A classe média que aderiu ao PSDB e os sindicatos que aderiram ao PT nasceram do mesmo processo de modernização do Brasil ocorrido ao longo do século XX. O centro desse processo foi São Paulo. Aí, ele desenvolve aquela tese que ele já tinha jogado umas semanas atrás, tá? Que é o seguinte, olha, o paulistano que não gosta do PT, que sempre vota contra o PT, desde sempre, esse aí ia olhar para o Ricardo Nunes e falar ah, vou votar nesse cara. Só que aí, olhando bem, falou, pô, esse cara abraçou o golpismo do Bolsonaro, não sei o quê, não sei o quê. Aí, o que aconteceria? Ele olharia a terceira colocada, que era a Tabata Amaral. A Tabata é uma versão atualizada do PSDB Raiz, com vários upgrades. É uma jovem de origem pobre que chegou a Harvard e teve a atuação parlamentar destacada. Seria a candidata natural de todos os antigos eleitores do PSDB que diziam que só votavam em Bolsonaro porque a única alternativa era o PT. Mas não foi isso que aconteceu. Segundo o datafoil, cerca de metade dos eleitores de Bolsonaro pretende votar em Pablo Marçal. Como chegamos até aqui? Ele fecha o texto dizendo Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, pelo celular ou computador. Pois é, você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta. Então se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso. Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.